Estamos de volta, hoje estamos conversando sobre economia solidária e no bloco anterior a gente falou sobre bancos, sobre moedas, mas eu queria saber de vocês qual o impacto que a pandemia trouxe hoje para os grupos, principalmente para as mulheres que, pelo que eu pude observar, são a maioria dentro desse movimento, dentro da economia solidária, que impacto a pandemia trouxe, como que a economia solidária está se movimentando nesse momento tão difícil que a gente está vivendo. Eu fico constrangida até de dizer isso, mas no momento desse desafio, a economia solidária para os grupos que já viviam essa economia organizada, ela trouxe um resultado. É um caso que eu trago, que não quer dizer que é regra comum, tem muitos companheiros, companheiros da luta da economia solidária, aí passando muita perda. Vou citar um caso específico onde a gente se especializou e deu certo durante a pandemia. Nós temos um grupo de agroecologia e a gente tinha pontos de feira em São João del Rey. Aos sábados, como é uma cidade palpitante, com turismo, era no centro de São João, uma feira agroecológica. E as terças-feiras, dentro da Universidade Federal de São João del Rey, uma feira onde os técnicos compravam, os alunos, professores e a comunidade do entorno da Universidade do Campo Santo Antônio. A gente comercializava ali de tudo. Comércio justo, produto sem veneno, que o nosso lema é sustentabilidade, quitando as artesanais, que é uma pegada muito boa do resgate cultural da cidade de São João. A gente tem umas coisas maravilhosas. E outras coisas. Cachaça, que uma das nossas agricultoras tem um alambique, macarrão artesanal, uma diversidade de produtos. Aí veio a pandemia. E agora? A feira no centro, cidade sem turista. E a gente com medo do contágio. A universidade fechou. E agora? Só que anteriormente, nós fizemos um banco de dados dos nossos fregueses habituais. Os que iam sempre. A gente desligava, ó, eu vou chegar atrasado, separa a minha cesta aí, eu quero isso, isso e isso. E a gente começou a fazer a cesta programada. Com a pandemia, os amigos foram indicando, ó, essa turma da AFAS, Associação da Agricologia e Agricultura Familiar de São João. Essa turma aí, eles estão entregando em casa. E a gente deu um pulo. Eu falo o número, pra quem quer acreditar em outras possibilidades, e aonde o companheirismo conta, é possível qualquer coisa. A gente tinha um retorno semanal no Campo Santo Antônio, de uns mil reais. Aí estava quatro mil por mês para as barracas, no Campos. Aí, com a cesta programada, o nosso retorno mensal agora é de 16 mil reais. Olha que maravilha, hein? Quatro mil mais. Agora, isso só é possível por causa da filosofia do trabalho, que é a solidariedade, o trabalho comunitário, de uma pessoa ajudando a outra, né? Isso fez toda a diferença nesse momento, né? Nossa, e assim, a gente tem cadastrado mais de 200 pessoas na cesta programada. Não quer dizer que 200 compram por semana, alternam. Mas deu um pulo, e a gente diversificou, e a gente buscou apoio tecnológico. Nós temos um site, e as pessoas abrem no domingo e fecham na terça. As pessoas fazem a compra pelo site. E tem as cestas higienizadas, sacolas, ecobags. E as pessoas não passam dinheiro. É tudo feito pela internet. Pagam tudo no Pix. E essa troca deu super certo. E a gente faz reuniões, tudo online. Mas a entrega é num sítio em São João. Todos os agricultores e quitandeiros, elas levam para esse sítio. E tem um mutirão de montagem da cesta com organograma. De lavagem das embalagens, de organização das cestas. Mas a gente é do Fórum de Economia Solidária. E o Fórum deu esse norte de organização popular. A nossa força hoje, que traz o retorno econômico, ela antecede. Porque a gente, com o Fórum, a gente discutiu outras questões mágicas. De política pública, de forma de organização. Ah, mas levou uma cesta, chegou lá, a pessoa não estava em casa e tal. Quanto é que é? Ah, a cesta dela era R$ 54,00. Não houve a entrega. Então, vamos diluir para os 11 agricultores dessa associação. 11 não, 13 agora. Os R$ 54,00. Todo mundo põe o valor, ninguém perde. 7% sobre o valor da nossa venda por semana. Não tem exploração. Ô, Yolanda, você diria que a economia solidária seria a solução para os nossos problemas, enquanto um país que está vivendo um momento extremamente delicado, um momento de volta da fome, de desemprego. Você acredita que a economia solidária é um modelo de economia que poderia salvar a política econômica do país? Sem sombra de dúvida, Ricardo. Eu estou nesse movimento social, a economia solidária, há muitos anos. Porque eu acredito na transformação. Eu acredito que o Brasil vai ser muito melhor se mais gente acreditar na economia solidária, mais gente apoiar a economia solidária. E uma coisa que eu acho muito importante, as pessoas falam assim, ah, mas eu não sei fazer artesanato, não sei fazer nada. Mas a pessoa pode começar a consumir os produtos da economia solidária. Então, ela já está participando de um grande movimento, porque o consumo solidário é muito importante. Tem gente, Ricardo, que o consumo solidário é tão importante para eles que eles começam a financiar a produção da pequena agricultura antes dela chegar na sua mesa, na sua casa. E aí, quando a pessoa colher, já te entrega. Então, a pessoa tem como produzir porque ela tem dinheiro para arar, para poder plantar, cuidar e tal assim. Mas o que eu acho mais importante é que a economia solidária não para só aí. Não para só na agricultura familiar, só no artesanato, nem só na associação de catadores e catadoras. Ela é muito mais. Eu já fiz lá isso bacana com uma grande empresa de São Paulo, de Adema, que é a Uniforja. Ela produz armamentos, peças pesadas, que ela é uma indústria pesada. Ela constrói, ela faz instrumentos para poder, para navios, para aviões, para automóveis, peças pesadas mesmo. Então, ela é uma empresa recuperada. O que é empresa recuperada? É quando a empresa entra em falência, os trabalhadores tomam para si a responsabilidade e tomam para si também as despesas da fábrica. Elas começam a pagar por mês, arrendam a fábrica. Ou seja, é um novo modelo de organização econômica. Na verdade, é isso. E isso serve para qualquer setor. Quanto que se organize de forma, ou em cooperativas, enfim, exatamente nisso a gente resolve esse problema. Infelizmente, acabou o nosso horário. Eu quero agradecer muito a presença de vocês. Muito obrigado, Yolanda, pela participação. Tutuca, muitíssimo obrigado por estar aqui hoje com a gente, dividindo o conhecimento de vocês. E para vocês que estão em casa, nos acompanhando até agora, muito obrigado pela companhia e até o próximo encontro. Eu te espero.